Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Não repara na unha, eu ruí as unhas e eu vou mostrar pra vocês como que eu dou brilho nas alianças. Essa aliança que eu tenho aqui, eu ganhei quando a gente fez 5 anos de casado, então ela tem mais de 13 anos. Ela é de ouro, 18 quilates e eu dou brilho nela do mesmo jeito que eu dou brilho nessa. Essa daqui é a famosa aliança moeda, né, que ela é feita do mesmo material que as moedas, essas moedas de 1 real, 25 centavos, essas coisas. Então, ela tá totalmente opaca, dá pra ver que ela tá sem brilho nenhum. Essa daqui, acabei de dar brilho nela, então ela está linda, é a que eu uso no momento. Então, você vai precisar de uma flanela e eu uso esse produto aqui, muito antigo, né, todo mundo conhece, que é o Kaol, é o mais barato que eu achei. E ele foi 12 reais, então eu vou fazer o seguinte, ele fala pra deixar aliança de molho, mas eu não deixo, gente, eu acho, eu vou polir do jeito que eu gosto e funciona. Então, eu vou colocar um pouco aqui, né, eu faço um tipo de um risco e vou ajeitar aqui na perna, pego ela assim e vou passando. Tá vendo? Tá saindo pretinho. Eu vou precisar de muita força, então eu já volto. Gente, eu poli só um lado, pode ver que o outro ainda está assim, né, e aqui é o lado que eu poli, eu acho que ficou bem parecida com a minha de ouro, tá vendo? E eu não vou mexer na posição, vou deixar assim pra vocês verem como o Kaol limpa. Por muito tempo eu comprei aqueles, aquelas flanelinhas mágicas lá nas joalherias, gastava 10, 15 reais até que um dia resolvi testar o Kaol e super funcionou. Eu vou dar mais um brilho, aí depois eu espero uns 3 minutinhos pra polir de verdade na parte seca, tá bom? Pois bem, gente, aqui tá a minha de ouro, que já está polida. Essa daqui é a parte, ó, eu comecei aqui, virei e ainda passei aqui. Tá? Bem polidinha. Não dá pra saber qual é qual, gente. Então, agora já tem uns minutinhos e eu vou pegar essa parte e vou esfregar com força na parte seca da flanela. Ela vai sair a sujeira agora, porque eu tô filmando e gravando, gente, não tem ninguém pra gravar pra mim. Então, o que que você faz? Apoia e nessa parte seca passa a parte que você passou aqui, entendeu, né? A parte brilhosa. Gente, esse é o resultado fantástico. Da aliança de moeda, ó, polida. O ruim é que tem que fazer isso praticamente todos os dias. Você não sabe nem diferenciar qual é qual. Essa é 18 quilates, essa é de moeda. Só que a de 18 você não precisa polir todo dia, já a de moeda precisa. Então, agora eu vou fazer o outro lado. Tá vendo? Vou fazer esse lado e volto pra mostrar ela prontinha. Olhem o resultado final. Não dá pra saber qual é de ouro, qual é a de moeda. Eu ganhei essa do Edu em 2000 e... Acho que... Tem uns três anos que a gente comprou, porque ele usava uma igual essa daqui. E quando a gente foi pro Rio de Janeiro, ele tinha emagrecido muito. Então, ele passou a mão no cabelo pra tirar o excesso de água. E aí, quando ele foi saco de água da mão, a aliança enterrou na areia. E quem conhece o Rio de Janeiro sabe que as areias é fofa. E a gente procurou por muitas horas e não encontramos. Então, ele vivia comprando aquelas banhadas que com o tempo ia descascando. Até que resolvemos apostar nessa de moeda. Então, eu sempre deixo a flanelinha, né? E o caol do lado da cama dele. Aí, ele sempre, antes de dormir, às vezes, ele dá uma polida na dele e na minha também. E aí, eu uso igual, porque é até mais grossinha. E pra não ficar diferente. E como essa daqui vale mais, né? Eu guardo ela e acabo usando essa daqui. Só que eu esqueço de tirar ela pra lavar a louça e mexer com os produtos químicos. Tomar banho, essas coisas. Eu devia tirar pra não perder o brilho. Porque sabão e outras coisas deixam ela daquele jeito. Então, eu espero que você tenha gostado. Deixa aquele like maroto. Curte e compartilha.